que chama a atenção para a importância do leite materno, um alimento único e fundamental para a saúde e desenvolvimento dos bebês. E hoje, aqui no nosso programa, a gente está recebendo a Caroline, que vai bater um papo sobre esse tema, além de dar dicas sobre amamentação, para você, mamãe, que está aí nos assistindo. Bom dia, Ana Caroline! Bom dia, Carla! Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O Agosto Dourado, ele tem o intuito tanto de incentivar a amamentação, como também de conscientizar a amamentação para as mulheres, né? Sim, sim. Justamente, essa é a função, é dessa consciência da importância da amamentação na vida da mulher. Não só para a mãe, mas para o bebê, para o desenvolvimento do bebê. Então, só tem qualidades, melhorias para os dois, né? Para ambos. Sim, apesar de hoje nós temos muitas informações, elas se perdem aí no meio da internet. É, é uma pena, porque assim, infelizmente acontece isso. Muita gente sai postando tudo que acha que é correto e às vezes tem algumas informações errôneas na internet, né? E também às vezes, Carla, acontece isso. Uma coisa que deu certo para mim, pode não dar certo para você e vice-versa. Às vezes acontece de uma coisa que para mim deu certo, ou tem muito leite, ou tem pouco leite. E para outras pessoas já acontece de forma diferente, né? Cada caso é um caso. E o que o Ministério da Saúde recomenda é que a amamentação, ela seja exclusiva do nascimento até os seis meses ali da vida do bebê. É isso, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E infelizmente, às vezes, não é a realidade, né? Não é isso que acontece. Porque algumas vezes, a gente sabe da vida corrida hoje das mulheres, que tem que dar conta de filho, casa e trabalho. E algumas mães, infelizmente, tem que voltar mais cedo para o trabalho. E isso acaba sendo uma das incidências de desmame precoce da amamentação. E é impressionante como a amamentação, ela faz a vida na diferença. Inclusive, o elo de ligação ali do bebê com a mamãe, o cheirinho, tudo, né? É isso mesmo, proporciona esse vínculo mãe-filho, né? É uma questão de... Eu costumo falar que a amamentação não é só nutrir, não é só alimentar. É uma questão mesmo de acolhimento, de vínculo mãe-filho. E aí a gente sabe também que acontece um processo que, para algumas mulheres, acaba sendo doloroso. O corpo, ele passa ali por muitas mudanças. E a amamentação, ela também é parte disso. Existe algum segredo que faça com que esse processo, ele seja mais tranquilo? Eu costumo dizer que existe sim. Um desses fatores é sempre a busca da informação. Isso antes de se instalar um problema, uma intercorrência. O ideal é que aconteça isso, que você busque informação na gestação ainda, procura uma consultora de amamentação. Estude, analise, se estude, estude seu corpo, analise sua mama, procura informação, ajuda mesmo. Para quando você começar a amamentar, que isso aconteça de forma mais natural, mais simples. E quando você tiver algum problema, que você saiba como ajustar, como melhorar essa situação. Inclusive você está aí com a bebezinha aí, justamente para trazer dicas para a mamãe que está em casa nesse momento aí, que está com essas dificuldades em amamentar, né? É, trouxe aqui o aventalzinho para a gente colocar, para poder facilitar essa demonstração também, né, Carla? Sim, dá algumas dicas de como ensinar essas mamães a ter menos problemas na amamentação, né? Sim, isso é algo que você faz bastante, né? Bastante. Você ajuda muitas mamães. Bom, então uma das primeiras dicas que a gente recomenda é sempre higienizar as mãos antes de começar o processo da amamentação. Porque se der algum probleminha, tiver sentindo dor ou alguma intercorrência, você vai usar o dedo mindinho no cantinho da boca do bebê para tirar do seio. Para você não puxar e não causar nenhum machucadinho, nenhuma fissura no mamilo, tá? Então sempre o bebê ele fica voltado com a barriguinha voltado para você, ele fica com a coluna bem alinhada, cabecinha na curvatura do braço, ajusta. A mão antigamente fazia muito mão de tesoura. Hoje em dia a mão em C, mãozinha em C. Por quê? Para você poder fazer o sanduichinho, oferecer melhor para o bebê. Você vem estimulando e depois bota o bebê para mamar. Depois que ajustou aqui, você vem arrumando todo o bebezinho e melhorando a sua postura também. Porque é importante para a mãe estar bem confortável, bem acomodada. Para também não ficar, terminar de amamentar, estar com dor no trapézio, estar com dor na coluna. E aí não vai ser prazeroso para a mãe como está sendo para o bebê, né? Até a questão dos móveis em casa, essa questão da cadeira de amamentação. Ela é importante ter uma mesinha, né? A água sempre do ladinho quando for dar de mamar, para poder ficar bem nutrida. Quem é mãe sabe, começou a dar de mamar, a boca seca realmente. Parece que nossa água, nosso líquido todo vai para o leite materno mesmo, né? Então, dá sede mesmo. Então, sempre a aguinha aqui do lado, mesinha, poltron de amamentação e uma boa postura, né? E a mamãe que tem dificuldade em produzir o leite, ela tem várias alternativas, né? Hoje em dia, graças a Deus, temos várias alternativas. Hoje em dia, uma mãe que está com baixa produção, seja por estresse, pela correria mesmo do dia a dia, algum evento que ocorreu, a gente hoje consegue sim implementar alguns acessórios, como o mamatute, tem o coletor também que é muito usado. Tem artifícios para poder melhorar essa produção de leite. O fato é que a informação certa, correta, profissionais que vão te ajudar nesse processo, são super importantes ali no pré-natal, inclusive, para que você possa já estar preparada para quando o bebê nascer, você já está aí com tudo no ponto, você já está sabendo de tudo para poder o seu bebê poder ser amamentado de forma regular, saudável, porque o leite materno é o leite realmente que todas as mamães devem oferecer para os seus filhos e para as suas filhas. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada a você.